Fala meu povo do YouTube, tudo bem com vocês? Gostei se não ficou mais um vídeo para o nosso Criandroid, dessa vez um jogo de guerra muito peculiar, ele é todo poligonado e nessa missão aqui é o dia D o dia em que as tropas americanas, canadenses também, também da União Europeia invadem a praia da Amandia lá na França pra tentar se impor em relação aos nazistas, né? Isso aqui aparece na história, aparece em jogos também como Call of Duty, vocês podem ver pra quem gosta de história, vai ser muito legal o joguinho para cerca de 297 MB, você já vê que tem alguns navios ali afogando descendo, foram 5.300 navios parece, levando 150 mil homens para essa praia aí foi uma operação muito importante na história da humanidade, certo? não foi bem assim, segundo alguns historiadores não foi tão violentos outros dias foram mais violentos mas é assim galera, vocês podem ver aqui a história toda em inglês ele vai contando, certo? e não tem áudio da voz dos personagens, vocês podem ver que é totalmente poligonado a gente pode pular aqui pra ir direto ao jogo quem se interessa mais pode ficar vendo a história aqui eu gosto pra caramba dessas fases de guerra assim eu acho muito interessante, velho? porque mostra um pouco da realidade que aconteceu lá, né? um pouco, não é exatamente assim vamos lá, começando aqui, estamos aqui no navio tentando invadir a praia da Normandia, né? com várias tropas nazistas aí na praia e a gente vai ter que invadir aqui, temos 3 granadas 3 reels é... snipers vamos usar o sniper aqui pra ver como é já o ministro, a gente precisa pegar alguém não, ali é amigo tentando curar alguém tem que chegar até essa ponta aqui primeiro olha os caras chegando aqui já, ó tá metendo o balaço já então um balaço em um então um balaço em outro eu vim do PUBG, parceiro eu vim do PUBG, aquele K98 na veia entra bom pra vocês, né, galera? normal toma o balaço também recarrega aqui nossa, meteu a bomba bem aqui, velho bom, tô com 100 ainda de vida meteu outro balaço ali já, ó toma toma vamos invadindo, vamos passando, vamos passando a gente tem a pistolinha aqui também, ó pra ir com ela a gente pode mirar e atirar, ó automaticamente, se quiser testando aqui várias armas pra testar vocês, galera, ó você ligou? também tem esse tipo de rifle aqui também, ó matando, mas eu vou só de sniper, mano vou só de sniper aqui tá um pouco travando pra vocês, galera tô usando alguns jogos no Chromecast acaba travando, certo? vou pegar aqui munição que a gente vai precisar tô com 100 de vida ainda então não preciso tanto já tô cheio beleza vamos matar alguém aqui ainda, hein consigo vir pra cá, por quê? tem que salvar algum amigo? bazuca? pega a bazuca olha onde que tem a bazuca aqui, velho pra lá beleza tudo poligonal que vocês podem ver aqui, galera vamos pegar a bazuca vou meter a bazuca aonde agora, vai? nesses fortes, será? deve ser, né? é só, detonou o forte, galera detonou aqui o forte não teve nem o que fazer tem que detonar o outro agora será que a gente mira? não mira só atira então vai a zucada neles vamos voltar pra lá gostei bastante, galera além de ser poligonado ele tem uma velocidade boa mostra um pouco de história é leve 197 MP é ligeiramente leve pegamos um pouco do TNT aqui vamos botar o TNT aonde? acho que é pra abrir barreira, né? tá até bem fácil essa aqui é a primeira fase, galera logo vamos plantar aqui a TNT logo na primeira fase a gente, na verdade tem uma agachar aqui, ó tudo, tudo tem um treino na na zona militar, entendeu? pra você aprender a controlar virar, essas coisas assim opa já vi um cara aqui já vou meter já balaço aqui na boca come no base vai fazer afta no base, ó no base vai subir, é? vai subir, é? pega a pistola pega a pistola, ó ele tá recarregando tudo aí dá ruim nossa, a pistola em nada é a mesma coisa, ó essa pistola é a mesma coisa é muito fácil vocês podem ver aqui, galera não tem nenhuma dificuldade eu vou colocar na descrição pra vocês se é offline muita gente pergunta se é offline, certo? acabando a primeira missão não completei o bônus o objetivo que era acertar a granada eu também não sabia que tinha esse bônus e aí quando você vai retornar no menu e ultrapassando vai ter outras missões do mundo da guerra da história, certo? espero que vocês tenham gostado galera, o jogo é esse se você gostou deixa o link aqui embaixo compartilha esses financiais mostre para seus amigos que ajuda bastante o canal a crescer me acompanhe na CUP TV também pra gente ter aquela força jogando pro BG Mobile e outros jogos ao vivo com vocês beijo um queijo fiquem com Deus ganhamos uma Thumb Gun agora e falou tchau 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 E aí